A empresa Amor Casa e Lazer vai investir 30 milhões de reais na expansão da fábrica que funciona em Santa Cruz do Sul. O anúncio foi feito durante encontro entre o governador e a direção da empresa. A Amor, que atua no ramo de escadas domésticas, produz 46 mil peças por ano. Com o investimento, vai aumentar para 140 mil peças. 80% vão atender outros estados e o Mercosul. E o restante, o Rio Grande do Sul. Como explica o presidente da empresa, André Bax. A gente vê uma boa oportunidade de crescer esse mercado com esse investimento. Hoje a empresa produz 45 mil escadas domésticas por mês. E com esse investimento de 30 milhões e meio de reais, a gente vai chegar a 140 mil escadas domésticas mês. A Amor vai se beneficiar dos recursos do Fundopem, Fundo Operação e Empresa do Estado do Rio Grande do Sul. José Ivo Sartori destacou o empenho da empresa em investir no momento de crise econômica do país. Olha, a crise sempre é um momento para muita criatividade. Para trabalhar com a verdade, sim. Mas, acima de tudo, procurar, de todas as maneiras, oferecer oportunidades de trabalho e de desenvolvimento da economia local e regional. É isso que está acontecendo e isso é bom para o Rio Grande.